Vamos falar agora sobre uma família que ficou desalojada depois que uma chuva forte atingiu a zona rural de Desterro do Melo. Isso aconteceu no sábado. A casa que a família mora foi atingida por um barranco de 5 metros, que desmoronou o barranco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel estava com várias rachaduras. Ele precisou ser interditado. Você está vendo imagens agora de Desterro do Melo, onde a família ficou desalojada nesse final de semana. O rio transbordou, gente, no Parque Chopotó e atingiu uma casa alugada pela prefeitura. Você está vendo as imagens ali agora. Isso fica às margens da MG 265, em Desterro do Melo. Uma família foi desalojada. Você está vendo imagens ali da casa agora, onde a família morava, uma parte do barranco que cedeu por conta da chuva. Esse período deixa evidente que a gente está muito pouco preparado para essas mudanças climáticas, para a chuva. E a gente até costuma falar que o problema é chover ou tem o problema. A chuva é uma reação quase orgânica do planeta Terra. Vai chover. A gente que tem que se adequar em relação à chuva, à quantidade de chuva que acontece agora na nossa região principalmente, e criando as alternativas e fazendo um trabalho preventivo, para que quando chover de novo nessa intensidade, a gente esteja preparado, a gente tenha condições de socorrer pessoas com mais agilidade, a gente tenha condições de evitar muitos prejuízos e o caos que se instaurou em muitas cidades. Você está acompanhando, gente, olha a força da água invadindo ali o quintal dessa casa em Desterro do Melo. Ali você já vê parte daquele barranco ali em cima que também cedeu por conta da chuva. Em outro trecho ali das imagens, a casa que estava com rachaduras e a família desalojada nessa situação. Esse lugar fica às margens da MG265.